Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer seis espécies de plantas que você pode cultivar na sombra ou até mesmo em meia sombra, como no caso dessas estácias. Essa estácia é daquela verde, com a florzinha rosa, mas tem várias espécies dessa planta. Essa planta, gente, ela gosta assim de meia sombra para viver florida. Assim você pode colocar em muita claridade, sem pegar sol, mas com muita claridade, porque se você não colocar ela com muita claridade, ela não dá flor. E outra coisa que essa planta gosta muito é de água. Ela necessita de muita água. Então, nos dias quentes, você não deve deixar de regar essa planta, porque se você deixar de regar essa planta, ela desidrata com muita facilidade, só com a quentura. E se ela estiver assim, na meia sombra, que pega um pouco de sol, aí pronto. Ela desidrata bem rápido. E aí o que acontece? Você perde as flores, perde as folhas, a planta não desenvolve, você não consegue encher o vaso. Por quê? Porque você vai perder. E aí, em vez de você ganhar folhas, ganhar flores, você vai perder. Porque quando desidrata, acontece isso com a planta. O substrato para essa planta pode ter um pouco de drenagem, mas não deixe de colocar uma drenagem no vaso e no substrato. Por quê? Porque toda planta gosta de água, né? Mas ela tem que pegar aquela água e logo sair do vaso, senão toda planta apodrece com muita água. Essa outra aqui, ela é uma begonha. Ela é daquela begonha bem simples. Eu trouxe duas, dois vasos aqui para vocês. Olha, esse que está mais claro, essas folhas mais claras, com as flores mais claras, ela fica na sombra, só na claridade. E já essa aqui, ela fica em meia sombra, ela pega um pouco de sol. Então, gente, olha como dá diferença, tanto nas flores, quanto nas folhas, né? Olha como a folha fica diferente. Ela fica com as bordas vermelhas, né? E ela fica uma planta linda no sol, meia sombra. Não precisa sol, meia sombra. Substrato para essa planta tem que ser bem drenado, gente, porque senão ela apodrece com muita facilidade. Mas ela também, ela gosta de água. Você pode jogar água à vontade nela, desde que você faça substrato assim, drenado para ela. Essa aqui, ela é aquele trevo roxo, de três folhas. Essa plantinha também vai depender do local para ela ficar bem roxa. Tem local que ela fica bem roxa e outras, ela já fica mais clara. Então, se você colocar num local que ela fique somente na claridade, ela fica bem roxinha. Aqui tem duas espécies, tá vendo? Tem da verde e tem dessa roxinha. Mas tudo é a mesma coisa, é o mesmo cultivo. É uma planta fácil da gente cultivar. Substrato também com um pouco de drenagem. Ela gosta de água. Pode regar ela nos dias quentes, que não tem problema nenhum. Ela vai gostar muito. Esse aqui, gente, é o mini caládio branco. Também é uma plantinha de sombra, que gosta, sim, de viver na claridade. Não precisa sol nessa planta. Somente claridade. Essa planta não gosta de muito vento. Por quê? Porque o vento arreia as folhas dela, né? Ela não gosta também de água nas folhas, porque a água também pesa. E vai arrear a folha e a gente acaba perdendo logo as folhas dessa planta. O cultivo é o mesmo. Já essa outra aqui, ela é uma begônia negra. Essa planta também, ela é muito linda. Ela dá essas flores, assim, que é laranjada e amarela, né? Então, ela também, ela, pra ela ficar com a coloração bonita, vai muito depender do local. Né? Olha, essa aqui, ela tá bem escura, né? Por quê? Por causa do local. Já essa outra, olha, ela tá mais clara. Tá vendo aqui? Por quê? O local que ela tá, ela ficou mais clara. Eu gosto dela bem escura. Eu acho ela mais bonita. Eu acho que destaca mais, né? Ela mais escura. Então, essas plantas, assim, gente, é o mesmo cuidado. Essa aqui gosta de água também. Você pode regar à vontade. Você pode regar à vontade. Você pode regar à vontade. Que não tem problema nenhum. Aqui também eu trouxe os coleus. Eu trouxe duas espécies de coleus pra vocês verem. Tem esse coleus aqui, que ele é muito lindo. É assim, é uma cor assim, é laranjada, né? Então, ele tem as bordas, assim, meia verde. É muito lindo. Eu só tenho ele ainda por enquanto. Essa outra cor, também, gente, é muito linda. Os coleus, eles gostam de água. De muita água também. Mas todas essas plantas podem fazer um substrato com um pouco de drenagem. Eu vou virar um penstementos. E aí, disciples, eu vou avec myself. E aí, gente, eu vou botar aqui. E aí, gente, eu vou te ver aqui. Obrigado.